Boa tarde a todos, então, para os que não participaram da programação da manhã ou que chegaram agora à transmissão online no site da SOS Mata Atlântica, sejam muito bem-vindos ao Seminário do Viva Mata 2015. No primeiro painel da tarde, vamos abordar a importância das áreas verdes nas cidades para a nossa saúde e o bem-estar. A moderação será de Érica Guimarães, coordenadora das áreas protegidas da Fundação da SOS Mata Atlântica. Érica, por favor, ao palco. E para compor o painel Cidades, Áreas Verdes Urbanas e Qualidade de Vida, convido o secretário municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, senhor Carlos Alberto Vieira Muniz. E o senhor Sérgio Besserman Viana, presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e que é também professor do Departamento de Economia e Engenharia Ambiental da PUC-Rio. Boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, reiterar a nossa alegria de estar fazendo essa primeira edição carioca do Viva Mata, de poder trazer o Viva Mata aqui para o Rio de Janeiro e de ver esse auditório tão cheio, com essa audiência tão qualificada, para a gente debater temas que são extremamente importantes e relevantes não só para a conservação da Mata Atlântica, como para a vida de todos nós. Então, a gente vai começar esse painel agora. Eu gostaria de dar a palavra para o secretário para ele iniciar a sua apresentação. Por favor, e seja à vontade. Boa tarde a todos. Inicialmente, o meu agradecimento ao convite formulado pela SOS Mata Atlântica. E também o agradecimento à presença de vocês por revelarem um importante interesse pelo tema que nós vamos estar conversando aqui. O meu objetivo é, sinteticamente, depois de debater com vocês, mas sinteticamente passar uma ideia do trabalho da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro em relação aos temas que vão ser debatidos aqui durante a tarde. Na verdade, nós temos uma tradição que não começou agora na gestão que eu tenho a honra de dirigir, mas é um trabalho que vem de muito longo prazo, antes até da existência da Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Habitação na cidade do Rio de Janeiro, que é um trabalho muito eficaz de desenvolvimento de reflorestamento em áreas urbanas, com o objetivo, à época, de mitigar e resolver problemas relativos à ocupação desordenada da cidade. E eu quero dizer que esse programa teve um imenso sucesso nesses 28 anos, nesse programa, e que a etapa atual, e eu diria assim, esses últimos seis anos em que eu ocupo a Secretaria de Meio Ambiente com o Eduardo como prefeito, nós passamos a desenvolver uma lógica que é prosseguir esse trabalho de reflorestamento, mas compreendido já num outro escopo. Na verdade, nós começamos um planejamento da cidade, rediscutindo os principais impactos ambientais na cidade, que estavam diretamente vinculados aos problemas relativos às mudanças climáticas. E, a partir dessa ótica, dos inventários sucessivos, nós conseguimos identificar, na questão dos resíduos, nas questões relativas às emissões atmosféricas, principalmente dos veículos automotores da cidade, os principais impactos em relação à geração do CO2 na cidade. Tiramos, a partir daí, duas decorrências. A primeira, adotar uma política em que o planejamento da cidade concorresse na direção de mitigar os gases de efeito estufa e adotar uma política de ação, em que nós fôssemos protagonistas nas ações do município, no sentido de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Pactuamos isso, pegamos o que era em 2005 e nos comprometemos, até 2020, reduzir em 16% essas emissões de gases de efeito estufa. Isso vem sendo acompanhado, periodicamente, com a COPTEC, com o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro e com toda a estrutura técnica. E, ao mesmo tempo, definimos quais eram as atividades que redundariam na diminuição dessas emissões. Então, uma intervenção para melhorar a qualidade de vida urbana e, se é o problema de resíduo sólido, vamos enfrentá-lo, acabando com o aterro de Gramacho, adotando uma política de disposição adequada de resíduos, criando um outro centro de resíduos e, ao mesmo tempo, enveredando por outros caminhos aonde pudesse se implantar com um poder público ativo a política de coleta seletiva na cidade do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, víamos no problema do transporte coletivo e, principalmente, nas emissões decorrentes dos motores, tanto dos ônibus, caminhões e a organização urbana da cidade, medidas que pudessem mitigar isso aí. E está em curso na cidade transformações, ênfase para o transporte de massa, não o transporte de massa do nosso sonho, que seria estarmos implantando o metrô por toda a cidade, mas isso está diretamente ligado, não à crítica eficácia do metrô, mas à relatividade das possibilidades de investimento que a cidade possa honrar a cidade, o Estado e assim sucessivamente. Então estamos com o Estado desenvolvendo uma parte da linha do metrô, ampliando e implantando quatro BRTs via segregada, que já é, provavelmente, do conhecimento dos cariocas, já vem acompanhando e vem vivendo os percalços de algumas obras ainda em andamento, mas já estão usufruindo o BRT da Zona Oeste, já estão usufruindo o BRT Transcarioca, que vai até o Galeão e a Barra da Tijuca, e nós estamos em fase de implantação, até o ano que vem, da Transbrasil e do trecho da Transolímpica, que liga a Barra até Deodoro. Então, esse conjunto de intervenções, mas assumindo como do poder público a atividade de implantar uma vasta rede cicloviária na cidade, nós, com isso, chegamos fundamentalmente a ser proativos em relação a mudanças de hábito. Começamos com a política de acabar com os estacionamentos no centro da cidade, e hoje podemos dizer que isso é uma política vitoriosa, porque, de fato, hoje não se consegue mais estacionar no centro da cidade, hoje nós estamos com o VLT sendo implantado no centro da cidade do Rio de Janeiro, e, evidentemente, que corroborou para isso o fato do Rio de Janeiro ter sido protagonista para realizar as Olimpíadas no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso aí dá o escopo, mas é onde eu quero chegar. Nós precisamos da cidade mais harmoniosa. E a demonstração principal do estudo para que a gente mitigue os CO2, os gases de efeito estufa, está diretamente relacionado, e a melhor medida mitigadora é o reflorestamento, é o desenvolvimento dentro das cidades, de uma ampla gama de arborizações, se nós tivermos áreas de floresta, ótimo, se nós tivermos áreas de florestas de outro tipo, como rexingas e tal, que nós incentivemos a manutenção, a ampliação, porque aí está o grande fator mitigador dos gases de efeito estufa na cidade. Nesse sentido, nós construímos o nosso programa em relação à Mata Atlântica. Só que o nosso programa em relação à Mata Atlântica, ele não foi construído fruto exclusivamente da pesquisa, do estudo ou do chamamento ao conjunto dos estudiosos, junto com os funcionários públicos, para pensar um programa de Mata Atlântica. Nós o fizemos a partir dessa experiência de 28 anos, implantando 3.200 hectares de reflorestamento na cidade do Rio de Janeiro. Basta olhar toda essa faixa da Mata, da Floresta da Tijuca, que antes era a área de expansão que existia, de ocupação de favelas, que isso tudo foi reflorestado nesse processo, desses 28 anos. Nós não nos concentramos só na Zona Sul. Nós temos hoje toda a Zona Oeste, tanto da banda para a Barra da Tijuca e Jacarepaguá, com amplo programa de reflorestamento em andamento, como também na vertente para a Zona Oeste, que é a Zona Oeste propriamente dita, que é Bangu, que é toda aquela banda da Avenida Brasil, também um amplo programa de reflorestamento naquelas encostas. Essas ações, para que a gente aplique o programa, o nosso projeto de Mata Atlântica, ele vem sendo, foi sistematizado. As questões relativas ao programa de Mata Atlântica, elas são a síntese das experiências desenvolvidas na implantação do programa de reflorestamento. As espécies que foram implantadas no reflorestamento são predominantemente espécies originárias de Mata Atlântica, desenvolvidas em viveiros administrados pela Prefeitura, que produzem anualmente um milhão de mudas, são produzidas nesses viveiros, e ao mesmo tempo, além dessas espécies, o estudo em relação à manutenção dessas espécies, tudo isso é um programa que já está em curso e vocês devem ter tido oportunidade, na sessão de ontem, de terem tido um pouco mais de conhecimento no sentido mais técnico, porque um dos coordenadores desse programa participou do seminário do dia de ontem para justamente expor um pouco mais em detalhe elementos e aspectos que embasaram tecnicamente a ação desse programa. Eu quero dizer a vocês que, entretanto, a execução desse programa de reflorestamento, ele não é, toda vez que se vai fazer isso, não é uma coisa simples. Vocês sabem que não é simples, mas quais foram as complexidades encontradas? Em primeiro lugar, a nossa experiência durante, pelo menos, desses 28, durante 22 anos, ela se baseou no programa de mutirão. O programa de mutirão é um programa desenvolvido em torno de uma comunidade existente e que se agrega parcela dessa comunidade e se trabalha sobre o conjunto da comunidade, através de um trabalho de educação ambiental, mas faz-se um grupo formado por elementos da própria comunidade, remunerados pelo programa de mutirão, com assistência técnica, material técnico, implementos agrícolas, mudas e todos os elementos necessários na implantação do programa, para a execução do programa de mutirão de reflorestamento naquela área específica, ou seja, no entorno daquela comunidade. O que é que esse programa carreta? Melhoria da qualidade de vida das pessoas, um maior engajamento da comunidade na defesa do próprio programa, pelo conhecimento, pelo conhecimento dos personagens que estão na ação, pelo acesso desses personagens às complexidades existentes naquela comunidade. Quais são as complexidades? Todas próprias das comunidades carentes de uma cidade, que vem desde os conflitos pré-existentes na comunidade, desde os elementos, como tradicionalmente a gente vê numas, mais violência, menos violência, mais ação organizada marginal, menos ação organizada marginal, presença maior do poder público, presença menor, tudo isso é um elemento que vai sendo trabalhado nesse programa de mutirão, com essa equipe, e nós o desenvolvemos durante pelo menos 22 anos, todo o reflorestamento, exclusivamente através do mutirão. Chegamos a uma etapa, que foi nos últimos quatro anos, que nós constatamos que nós, então, para prosseguirmos dentro da meta de que é fundamental reflorestar o máximo possível dentro da cidade, para nós, então, passamos a adotar, com comitante ao programa de reflorestamento, o programa também de contratação de empresas especializadas em plantio, através de que mecanismo? Através do orçamento público, licitação pública, definição de áreas bem definidas, tecnicamente, com os objetivos claros, para que possam ser controladas, tanto pelo poder público, como pela sociedade, como pelo Tribunal de Contas, e a partir daí abrimos as licitações e passamos a também incorporar ao programa de reflorestamento áreas que não tinham condições de serem desenvolvidas através do programa de mutirão. E por que não? Porque, na verdade, eram áreas que não tinham no seu entorno comunidades que pudessem assumir de forma organizada o mutirão. Então, para prosseguir o trabalho de reflorestamento, incorporamos uma nova fórmula de ação e passamos também a utilizar determinadas parcelas das medidas compensatórias, decorrentes do processo de licenciamento, quando nós identificamos impactos ocasionados pela intervenção própria daquela questão que está sendo licenciada, seja obra, seja uma grande empresa, seja ela tem, por lei, que pagar uma compensação ambiental, passamos também a utilizar essa compensação para implementar mais o programa de reflorestamento. Então, essas três ordens passaram a conviver conosco nesses últimos quatro anos. Qual é o balanço que eu posso fazer para vocês aqui? Existem dificuldades... Nós, o programa de mutirão, por exemplo, enfrentou nos últimos, digamos, nos últimos dois, de dois anos até dois anos para trás, de quatro a dois anos para trás, a três, problemas decorrentes da escassez de mão de obra. ou seja, o fluxo do desenvolvimento melhor da economia, onde houve uma expansão muito grande de grandes obras na cidade, e, ao mesmo tempo, não só as obras, mas também um aquecimento da construção civil na cidade, intensificando o programa de Minha Casa, Minha Vida, e assim sucessivamente, passou a haver carência de mão de obra dentro das comunidades que topassem por um salário, que não é um salário maravilhoso, que é uma remuneração digna nas condições que o cara está vivendo ali, dentro da sua própria moradia, perto da sua moradia, nas condições ali, junto com seus colegas de moradia, mas nós, então, passamos a viver um problema de mão de obra, fruto dessa escassez, da melhoria geral da economia. Em segundo lugar, nós passamos também a enfrentar questões decorrentes de problemas climáticos, que não é uma novidade, mas eles estiveram presentes de maneira marcante nos últimos dois anos. Essa escassez de chuva que nós todos acompanhamos, elas tiveram um impacto sobre o programa de reflorestamento para garantir um trabalho de manutenção adequada, e, ao mesmo tempo, eles corroboraram também para que houvesse, em algumas áreas, problemas de incêndio, que nos obrigaram a, esse ano todo, nós estamos concentrados em recuperar cerca de 300 hectares plantados do reflorestamento, mas fazendo um trabalho adequado de manutenção de trechos que foram impactados decorrente dessa situação climática. E eu ressaltaria um terceiro elemento na experiência com as empresas de reflorestamento na cidade do Rio de Janeiro. Não há, e agora é que começa a ser incrementado, não havia um mercado na cidade do Rio de Janeiro preparado para assumir, nas empresas, preparado para assumir esse tipo de trabalho. A primeira licitação que nós fizemos para contratar quatro empresas foi um desastre, porque vinha empresa cuja vocação era o trabalho de paisagismo, e o trabalho de paisagismo é totalmente, não tecnicamente só diferente, isso é evidente que é totalmente diferente, mas é uma mão de obra com outras características, passaram a ter dificuldade também de encontrar a mão de obra adequada para o trabalho, e essa falta de expertise na cidade do Rio de Janeiro para o trabalho de reflorestamento também impactou durante um bom tempo. Hoje, a situação vem melhorando, porque se consolidou esse programa, então há setores empresariais mais motivados e acreditando no programa, tanto que nós vamos lançar ainda no segundo semestre, mais pelo menos quatro novas licitações para que no ano que vem mais 300 áreas sejam incorporadas a esse trabalho de reflorestamento na cidade. Então, essa lógica, quer dizer, é uma lógica que está ligada a um planejamento geral, essa execução da arborização é parte, que a arborização urbana é parte também, integrante desse trabalho geral, que a gente faz através de medidas compensatórias, obrigação do empreendedor fazer. Hoje você anda pela transformação que nós estamos empreendendo na parte do porto do Rio de Janeiro, e vocês percebem que não há um trecho das novas vias que estão sendo abertas sem que a arborização seja uma arborização de qualidade, com uma experiência para que não haja a velha contradição entre o fio, a poda da light, a poda que preserve o fio e destrua a estrutura da árvore. Então, isso tudo, todas as reformas urbanas, em andamento, tanto na construção, todas as construções olímpicas, e também toda a reforma que nós estamos fazendo ali no porto, quer dizer, que é a revitalização de todo o porto, toda essa área de implantação do VLT, tudo isso, há um primado de fazer uma implantação de arborização com a maior qualificação possível. Eu gostaria ainda de sintetizar, não sei se estou fechando, é a questão relativa às unidades de conservação. A unidade de conservação é um trunfo fundamental para que a gente consolide e dê estabilidade a essas áreas de mata atlântica identificadas na cidade. Então, o ciclo no Rio de Janeiro tem sido um ciclo de ampliação permanente do número de unidades de conservação da natureza, seja de conservação, a unidade com os diversos níveis, desde as APAS até os parques naturais, tudo isso vem recebendo um tratamento de ampliação e, principalmente, nesses últimos seis anos, nós conseguimos fazer, nós só tínhamos uma unidade com um plano de gestão, que é o plano de manejo dessa unidade, sendo organizado, tendo sido implantado. Então, nós conseguimos, nesses últimos seis anos, basicamente, nos últimos cinco anos, implantar, ou seja, aprovar dez novos planos de manejo nas unidades de conservação. E estamos agora em fase de eleger o conselho gestor em várias das unidades em que tiveram os planos de manejo, porque a melhor forma é você integrar nas unidades de conservação a comunidade do entorno e, com isso, o gestor público passa a ter a melhor defesa, a melhor caracterização para que a gente possa levar adiante esse trabalho. Quero também compartilhar com vocês algumas dificuldades que ainda estão presentes no que concerne as unidades de conservação. A primeira delas é, nós somos uma cidade que fomos a antiga capital da República, nós somos uma cidade que nos fundimos com o antigo Estado do Rio, nós temos um teatro municipal que é administrado pelo governo do Estado, nós temos o Estado do Maracanã, o Estado Municipal do Maracanã, que é administrado pelo governo do Estado, nós temos a Floresta da Tijuca, que é administrada pelo governo federal, nós temos a mata, a nossa Floresta da Pedra Branca, que é administrada pelo governo do Estado, e nós temos nessas unidades várias superposições. Então, nós temos APAS, nós temos unidades de conservação, nós temos parques que são parte integrante de unidades já existentes e esse emanado de estruturas é uma questão que a gestão, um desafio para a gestão pública organizar de forma competente. E esse desafio vai desde se abrir o jornal e o gestor da Floresta da Tijuca dizer afinal, quem é que vai cuidar, quem cuida da segurança pública aqui? Da mesma maneira, a Secretaria de Meio Ambiente vai licenciar dentro do plano diretor um determinado empreendimento, aí tem que ouvir o Parque da Tijuca, que tem dois ou três funcionários, para opinar sobre o impacto na área de amortecimento da Floresta da Tijuca. Impacto esse que já está perfeitamente diagnosticado, conhecido, mas isso leva dois, três meses impactando o ritmo do processo de licenciamento. Então, não parece que tem contradições, mas essas contradições todas são contradições que, de alguma maneira, engessam o trabalho que você tem que desenvolver com a rapidez necessária e a objetividade. Por último, eu espero também que esse encontro de vocês ajude contribuindo para que a gente compreenda que essas unidades de conservação, sejam parques naturais, sejam apas, cada caracterização e perfil que tenham, consigam fazer com que a gente desingesse determinados conceitos que fazem com que o parque natural não seja tão amigável com a população ou com um conjunto de atividades que poderiam integrar a população para a manutenção, para o desenvolvimento e para tomar para si, não só o poder público, a responsabilidade de levar esse parque adiante. Há um engessamento, eu entendo, eu já fui presidente da FEEMA no século passado, e eu sei que, na verdade, eram necessárias leis que fossem mais rígidas, porque, no fundo, a gente sempre via uma certa leviandade no trato da questão ambiental. Eu digo via, mas eu ainda acho que não resolvemos de vez isso. Mas antes era muito mais forte do que hoje. Hoje já há uma certa, um temor, pelo menos, de que se faça determinada bobagem maior dentro do, diante da legislação ambiental. Mas aí se desenvolveram legislações que engessam determinadas questões fundamentais e, às vezes, levam ao ridículo tratamento de questões que a atual modernidade, a atual consciência democrática e a atual expertise e experiência acumulada permitiriam uma gestão mais harmoniosa, mais integradora e preservando todos os elementos relativos àquilo que é o objetivo da unidade de conservação, aquilo também que é o objetivo do licenciamento ambiental e aquilo que é o objetivo de fazer com que haja harmonia e sustentabilidade no desenvolvimento da nossa sociedade de hoje e do futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário, Carlos Alberto Vera Muniz, pela sua apresentação. Bom, eu gostaria de reforçar para vocês que a participação e a contribuição de vocês no painel é muito importante. Nós estamos aqui falando sobre áreas verdes, áreas protegidas urbanas e qualidade de vida. Então, aqueles que tiverem interesse de participar, de fazer suas considerações, suas perguntas, suas provocações, a gente tem aí no auditório dois monitores que estão com a camiseta da Fundação SOS Mata Atlântica que estão circulando. A participação vai ser via perguntas redigidas, então, se vocês quiserem já começar a formular suas questões, por favor, estejam à vontade. Sérgio Béssimo, eu passo para você a palavra agora. Acho que eu vou conseguir ser breve, é um esforço, porque judeu e baiano é tudo igual, a gente bota o microfone e a gente quer falar, falar. Mas como comandante Muniz já descreveu o principal, o fundamental do quadro, eu vou ser apenas complementar, pegando por um outro lado e falando de algumas questões mais gerais. Qual é o outro lado? Vou me apropriar um pouco, Muniz falou muito de mitigação, e ontem, exatamente ontem, estávamos tendo uma reunião no Centro de Operações do trabalho que chamamos de Rio Resiliente. É uma parte do plano estratégico da cidade, que aquilo que se chamava uns quatro, cinco anos atrás de adaptação a mudanças climáticas, agora, no mundo inteiro, é tratado como resiliência. Na minha opinião, as razões são duas. Uma, que ficou evidente com muitas experiências, Furacão Sande e outras, que adaptação é impossível. A adaptação não só completa como integral, é caro demais e muitas vezes imprevisível. Então, o esforço maior é se adaptar no que for mais importante, mas se tornar capaz de ser resiliente. Uma palavra pega da física de materiais, ou seja, a gente sofre, apanha, mas se recupera rapidamente e volta à situação anterior. A segunda razão é que essa palavra do ponto de vista de marketing é imbatível. Resiliência. Só sugere coisa boa. Resiliência. Está falando um monte de problema e catástrofe. bom, e estávamos tendo uma reunião do Rio de Resiliência, que é um documento anexo ao planejamento estratégico da cidade. Nós tomamos aqui uma decisão de, embora dando uma importância muito grande a mudanças climáticas, de longe o tema mais tratado, mas de trabalharmos resiliência aos impactos das mudanças climáticas junto com gestão de risco dos diversos outros problemas que afetam a resiliência da cidade. E ontem a reunião era sobre engrossar, encorpar para uma nova rodada de plano estratégico que o chefe da Casa Civil, Pedro Paulo, está conduzindo, a eco-resiliência, o que todos chamamos dos serviços ecossistêmicos que são prestados às cidades e que, com a atual crise de recursos hídricos dos últimos dois anos, ficou muito evidente para todo mundo. E, é longa lista, eu vou me deter em alguns pontos. Em primeiro lugar, sobre a importância das florestas e do verde em geral, mas das florestas, nas cidades, no caso do Rio de Janeiro, valeria para São Paulo, no caso do Rio de Janeiro, dois grandes temas das florestas. O primeiro é, claro, evitar dramas através de um reflorestamento que ajude na contenção das encostas. O Muniz já se referiu. O Muniz é muito cuidadoso com a modéstia, então, ele usou adjetivos, mas evitou comparar. eu vou me permitir comparar. Em âmbito de setor público, esse trabalho, como o Muniz escreveu, é de longe, de longe, o melhor e o modelo para os municípios brasileiros. Então, nós estamos reflorestando, uma preocupação central era evitar a ampliação da ocupação regular, através de vegetação nativa, mas também contenção de encostas para evitar drama. A segunda questão é inundações, porque é evidente que grande parte do assoramento dos rios e riachos ou até canais é terra e o replantio da matas ciliares dos rios urbanos, o nome não seria apropriado, mas essa foi uma das discussões do Código Florestal, é de enorme importância. Só para vocês terem uma ideia, nesse contexto geral de crise de recursos hídricos, quase metade da água da estação de tratamento do Guandu, que é uma grande obra de engenharia conhecida, tem que fazer uma da National Geographic, passa em Berlim, em Sydney, em Vancouver, uma hora de duração sobre essa estação de tratamento do Guandu, quase metade da água é usada para dispersar os poluentes. Você joga fora ela, você usa ela para ficar mais fácil de tratar. e grande parte desses poluentes que têm que ser dispersados é terra, não é só o lixo e o é terra, que por falta de vegetação ao redor desses rios vai para... As florestas têm também um impacto, quer dizer, tem um impacto relativo a deslizamento em costas, tem um impacto relativo a inundações, que são grandes problemas do Rio de Janeiro, e tem um impacto relativo à temperatura em si. Nós estamos em épocas de aquecimento, é o tema central da agenda do século, são as mudanças climáticas. São Paulo sofre muito, por exemplo, belos estudos que a maioria daqui deve conhecer, Márcio Paticô, com o Marengo, nós temos também, com ilhas de calor, também há ilhas de calor no Rio de Janeiro. Imagine a temperatura do verão do Rio de Janeiro, o último teve momentos muito quentes se a gente tirasse a floresta da Tijuca. Imagina a temperatura em campo grande e guarativa se a gente tirasse a pedra branca. E ao contrário, como é possível enfrentar ilhas de calor reduzindo um pouco a vegetação, aumentando a vegetação e reduzindo a temperatura, através de uma ampliação da cobertura vegetal. Estudos da Unicamp e do Gustamante sugerem que a gente pode ganhar até 2 graus Celsius no clima, no microclima da cidade com a vegetação adequada. Então, há uma gama imensa de razões para que a resiliência da cidade do Rio de Janeiro, hoje, mas também frente aos impactos das mudanças climáticas que virão, esteja fortemente relacionada à cobertura vegetal dela e por isso a importância do trabalho que o ministro escreveu. Há também a saúde dos corpos hídricos está relacionada a isso. Então, não são só as florestas, mas a Baía de Guanabara, as lagoas de Jacarepaguá, não só o assoramento, mas uma descoberta muito recente lá de São Paulo, com a crise, os rios, os riachos diminuíram muito, secaram muito, mas, surpreendentemente, ficaram limpos. e aí nós descobrimos uma coisa que nós não sabíamos. Nós achávamos que os rios eram fundamentais, pensava a Baía de Guanabara ou a Lagoa da Barra e Jacarepaguá sem ser no contexto de bacia hidrográfica, só na da forma que a engenharia lidava com o problema no século passado, é uma besteira monumental. Mas nós pensávamos os rios quase que exclusivamente pelo lixo, os resíduos, que é a falta de coleta, e o saneamento básico do próprio rio também. Agora, nós já sabemos que mesmo que haja saneamento básico, mesmo que haja saneamento, o rio não leva para a Bahia, para as lagoas, apenas lixo, resíduos sólidos. Pela lixiviação, ele leva também uma carga orgânica que tem um impacto significativo na qualidade da água, ou seja, para sanear a Bahia de Guanabara, nós não vamos ter que só tirar o lixo dos rios, nós vamos ter que fazer um trabalho muito mais amplo. A outra banda da minha fala é muito específica do Rio de Janeiro, mas acho que vale em geral. O rio que trata-se de resiliência socioeconômica e do papel das florestas, e foi como o Muniz terminou, lembrando o problema central, que é a questão da governança, esse é o maior de todos os obstáculos, e está na hora da gente avançar muito nisso, senão o gargalo vai impedir que a gente continue a caminhar, que é acertar todos esses ponteiros. Mas no Rio, o que ocorre? O maior, um dos maiores ativos econômicos do Rio de Janeiro é um ativo intangível chamado marca. Isso vale para as empresas e vale para as cidades. Costumo brincar que fui o dia todo do BNDES. Se eu estivesse lá com aquela agenda insuportável o dia todo e alguém tentasse me interromper dizendo assim, cara, chegou aqui um empresário que tem 40 galpões, 400 máquinas e quer ser recebido agora sem ter marcado na agenda. A minha reação seria naturalmente, já chamaram a segurança, leva o cara embora. Se me interrompessem dizendo, Besson, você está cheio de reunião aí, mas tem um cara aqui que é proprietário de uma empresa que tem uma marca que tem mais de 10 milhões de clientes fiéis. Eu falei, cara, segura essa reunião aí, vou tomar um café com ele imediatamente. Marca. Isso é um ativo intangível, mas de gigantesco valor econômico. Vale para as empresas, vale para as cidades. O Rio virou patrimônio histórico da humanidade. honraria concedida pelo Unesco numa categoria singular criada para o Rio de Janeiro e que nunca mais ninguém vai ter. Paisagem urbana. Quando você lê o conceito, é uma coisa muito clara. O Rio possui ativos naturais muito impressionantes. Três grandes florestas, a maior floresta do mundo inteiramente dentro do perímetro de uma cidade. A cantareira é maior, mas a cantareira são muitas, que é a floresta da Pedra Branca. A segunda maior floresta do mundo inteiramente dentro dos limites de uma cidade, que é a floresta da Tijuca, replantada, e ainda por cima, replantada pelo imperador, pelo Major Acha. O dia que a gente, o Altamirando, sentado aqui, e o Muniz, conseguirem, e estão trabalhando para isso, juntar as duas, a gente passa a ter a maior área de proteção ambiental de qualquer cidade do mundo. A cidade do Cabo fez esse truque. Ela tinha dois parques de aquela vegetação de campos altos, no Vista Rebelde, que é as florezinhas. Aí tinha um de um lado, outro do outro, juntou com o corredor ecológico, passou a ter a maior área de proteção ambiental do mundo. Se a gente fizer isso com a Pedra Branca e a Tijuca, a gente passa a ter. Então, nós temos duas florestas. Temos uma terceira floresta protegidíssima, porque era de difícil acesso, não é mais. Hoje, a Prefeitura, a Secretaria, eu acho, está removendo 100 domicílios no Mendanha. Nós temos, então, três florestas, duas baías, uma virou um pinico, uma continua linda e maravilhosa, a outra, vamos ver o que vai acontecer, mas é linda e maravilhosa, na Barra de Sepetiba, um sistema lagunar, que vocês não têm ideia, todo mundo conhece a Lagoa do Ivo de Feitos, mas, como, esses problemas de governança que o Muniz citou, ninguém aqui, acredito, já passeou pela Lagoa da Barra da Tijuca. É a coisa mais linda do mundo. E, do ponto de vista, eu sou ecologista, claro, mas eu sou economista e ecologista. do ponto de vista de um economista, você tem a coisa mais linda do mundo, isso não te render um centavo, dói que dói. E dá perfeitamente para manter a preservação e até melhorar organizando a atividade de visitação e econômica, etc. e tal. Então, nós temos um sistema, três florestas, um sistema lagunar, um litoral, duas baías, um litoral oceânico, que, além de lindo, maravilhoso, espetacular, tem uma característica mercadológica muito rara, pela qual as empresas pagam fortunas, uma palavra conhecida positivamente, ou seja, valorizada, por bilhões de pessoas. Copacabana. Quantos bairros vocês sabem o nome de Estocolmo? Sydney? Xangai? Mesmo que eu diga Barcelona, aí vai todo mundo levantar aqui e dizer Las Ramblas, eu digo, 200, 300 bilhões de caras. Eu estou falando de quantos bairros do mundo são conhecidos por 3 bilhões, 4 bilhões de pessoas. É nos dedos das mãos. É Village, Quartier Latam, Copacabana, e nós não temos essas coisas, esse litoral, duas baías, três florestas, San Laguná, perdidos numa ilha do Caribe, ou do Oceano Índico, ou do Havaí, que também existem ativos naturais tão lindos quanto. Tão lindos não, mas que poderiam tentar alguma coisa. Mas ninguém tem isso enfiado no meio de uma região, de uma cidade de 6 milhões e meio de habitantes, 6 milhões e 300 mil, e de uma região metropolitana de 12 milhões de habitantes. Ninguém tem essas duas coisas juntas e nunca ninguém vai ter. Então, isso é um ativo econômico extraordinário. É a marca da cidade do Rio de Janeiro. Se nós perdermos isso, vai tudo por água abaixo, porque se você perde a identidade, o valor do que você faz cai junto. Essa é a razão pela qual a preservação das nossas florestas, a melhor conservação delas, os problemas são gigantescos. Então, quando todo mundo lê o Globo, eu escrevo lá, o outro vê, a gente pensa que o problema está na floresta da Tijuca. Tem problemas, mas está, a sociedade aqui tomou conta. Surge um negócio lá, rato fotografa, etc. e tal, a gente vai lá, tira, resolve, tem impactos, tem coisas para melhorar, ficam tirando um excesso de jaqueiras também. Eu adoro o jaca, Muniz, deixa algumas jaqueiras na floresta, lá, o Chico Mendes fica, pode, tira, mas deixa algumas. Agora, na Pedra Branca, não, área de milícia. Situação complicadérrima. E no Mendanha, que tipo de decisão nós vamos tomar? Por exemplo, o governo do Estado andou falando, não é projeto, então isso não é nem elogio, nem crítica, mas autoridades do governo do Estado andaram falando em botar um BRT no arco metropolitano. Eu vou deitar em cima da pista para não deixar, vai passar por cima de mim, como costuma acontecer, mas por quê? Como é que não? A gente tem o Mendanha lá hiper protegido, tem uma área completa, o Estado já não consegue controlar o território na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, a segunda maior do Rio de Janeiro, a segunda maior do Brasil. Aí vai abrir todo aquele espaço para a ocupação irregular e o crime organizado de milícias e grileiros e os outros. Fazer uma ocupação completamente desordenada e ainda por ser uma ameaça ao Mendanha, que hoje ainda está quase intocável, não faz nenhum sentido. Ou no caso da cidade do Rio de Janeiro, aqui só os cariocas vão entender. O que nós vamos fazer, qual é o planejamento, não está claro, escute na Câmara do Vereador, escute aqui, escute ali, mas o que nós vamos fazer do túnel da Grota Funda até Santa Cruz? O mesmo que a gente fez até o recreio? É isso que vai dar mais valor à cidade? Ou uma cidade como o Rio de Janeiro merece ter uma área que ela diz, não, aqui é diferente, aqui a vocação, o zoneamento econômico e ecológico, estou vendo as fases aqui embaixo, na expressão, aqui, quando a gente pensa cidade, a gente acha que a vocação é mais floricultura, turismo, preservação, e, além do mais, mudanças climáticas. As águas batem na pedra branca, descem. Se a maré estiver cheia, inunda tudo. O nível do mar está subindo todo santo dia um pouquinho, as chuvas no Rio de Janeiro serão mais intensas e mais frequentes. Faz sentido, é claro que dá para fazer construção civil à vontade lá, mas aí o poder público vai ter que gastar uma baba de dinheiro para infraestruturar aquilo, de maneira que essa situação que eu descrevi não inviabilize, porque ali é grave. Ali são terras baixas, são varjas, varja grande, varja pequena, a própria Guaratiba, todo mundo lembra da Missa do Papa, etc e tal. Faz sentido o poder público ter que gastar uma baba de dinheiro para infraestruturar uma nova área da construção civil quando nós vamos ter que gastar uma baba de dinheiro para lidar com Jacarepaguá, Rio das Pedras, Itaiangá, áreas de Cepetiba, tudo a engenharia da conta, não é nenhum fim do mundo, a gente vive recebendo, o Nilo, o Samiranda, eu, vive recebendo propaganda de firma holandesa dizendo assim, ó, vocês vão precisar muito de uma coisa que eu sei fazer, eu faço há uns 500 anos. Então, dá para resolver qualquer problema desses com engenharia, mas é o mesmo dinheiro que iria para a saúde, é o mesmo dinheiro que iria para a educação. Então, há também, eu estive na passeata do clima em Nova York e é muito bacana, 500 mil pessoas, meio milhão, passeata lá é diferente daqui, passeata aqui é igual nós somos, tudo misturado, passeata lá é igual eles são, cada tribozinho com seus cartazes e etc e tal. E aí, o cartaz das professoras era a coisa mais maravilhosa do mundo, chorei de verdade, eu choro muito fácil, mas eu chorei, imagina, um bando de professores, centenas e centenas, milhares de professores com um cartazinho dizendo, ensine ciência, climate change is real, mudanças climáticas são reais, do cacete. Mas eu tirei o cartaz de uma menina só, para terminar, que estava nos ombros do namorado com um cartaz que ela mesmo fez numa cartolina, eu espero que seja o namorado, senão, senão ele está com problemas, ela estava muito bem ali. e segurava um cartaz que dizia assim, it's all connected, é tudo conectado, que foi a fala final que o Muniz fez. Há milhões de questões técnicas, vamos para o debate, há milhões de críticas, milhões de isso, mas it's all connected. Há uma questão de governança, não é de governo, há uma questão de governança no Brasil que tem que ser enfrentada. E a última questão, para terminar de vez, o Muniz já falou, mas é tão importante para o Rio que eu vou insistir, a SOS Mata Atlântica, quem renova os agradecimentos, e a honra de estarmos aqui, e a vocês, pelo interesse, trabalha nesse tema, trabalha junto com o Instituto Semeia, por exemplo, ou seja, Marcia está onde sei onde a Marcia está, trabalha com Semeia nesse assunto e outro e tal. Florestas urbanas não é igual uma floresta no meio da Amazônia, não é igual uma floresta no meio de uma mata atlântica preservada numa região mais do interior. Florestas urbanas para serem preservadas precisam dar retorno para que a população de 6 milhões e meio vejam nelas o que ela vê por amor, mas também que ela devolve a cidade àquele território todo, não só sobre a forma de água. Aliás, Dom Pedro II não replantou a floresta da Tijuca, não estava pensando nem um pouquinho em Mata Atlântica, estava pensando em água para a cidade do Rio de Janeiro, um serviço ecossistêmico. Mas florestas urbanas têm que ser ocupadas, têm que gerar marca no mundo, e isso pode perfeitamente ser feito sem nenhum problema, muito pelo contrário, auxiliando na preservação, na conservação dessas florestas. E a nossa governança hoje, além do quadro de uma é de um, uma é federal, uma é municipal, outra é estadual, não sei o que, a gente tem que dar uma flexibilidade, o Muniz já contou a história de por que é rígido, era preciso que fosse rígido, mas agora a gente precisa de uma flexibilidade bem regulamentada para que a floresta da Tijuca, a Pedra Branca e até o Mendanha representem também uma possibilidade de retorno grande para a cidade. Retorno econômico, retorno de marca, retorno de saúde. E terminei, mas não posso deixar de mencionar um tema muito caro ao Muniz, que ele não falou, mas que é muito caro, que é o fato de que o Rio tem muito verde, muito verde, mas é muito desigual. E a gente tem toda uma área onde moram mais de 2 milhões de pessoas, todo o eixo da Leopoldina em direção à Baixada, com muito pouco verde. e a Secretaria tem se esforçado muito e temos que nos esforçar mais para que haja mais verde em toda aquela área, para reduzir os impactos do aquecimento, o próprio calor, para gerar mais saúde. Pesquisa do The Lancet, junto com o Journal of Medicine, principal referência da área médica no mundo, feita com 10 mil britânicos, uma amostra boa, concluiu e foi autorizada a publicação no The Lancet que se a pessoa vê verde todo dia, não é andar em uma trilha nem em uma cachoeira, não, se quando ela vai ao trabalho ela vê verde e quando ela volta do trabalho ela vê verde, o impacto na saúde é bem diferente. Então, não estou falando nem de poluição, porque a gente esqueceu de dizer aqui que o verde filtra o ar que a gente respira, etc. Estou falando de conexão. mental, espiritual, como vocês quiserem chamar. E nós precisamos nessa área, estão sendo feitos grandes esforços, mas é difícil, tem pouco território, mas no complexo do Alemão vocês estão trabalhando lá em cima, o Parque Madureira é tremendamente importante, se a gente conseguir que ele vá até a Avenida Brasil é extraordinário, essa arborização em geral e exigindo uma mudança de cultura. o Muniz elogiou o Multilhão Refrostamento, eu elogio aqui a Fundação Parques e Jardins, mas nós estamos em época de mudança, então nós precisamos de uma mudança de cultura também na Fundação Parques e Jardins do Rio de Janeiro com o apoio de todos, porque ela tem a missão dela e a cultura e a expertise dela era voltada para o paisagismo. E com todos esses cuidados, evitar afiação, isso foi tudo melhorando. Agora nós precisamos também de arborização urbana voltada para a redução do calor. E isso são outras espécies, não necessariamente nativas, aqui eu sou igual ao Burle Marx, é cheio de espécies exóticas do Pacto Flamengo, pode ser que uma exótica resolva mais do que outra, etc e tal. Mas, por exemplo, para terminar mesmo, Favela da Maré. Mais um grau Celsius, que ocorrerá daqui a pouco. Toda a Bolsa Família vai ser gasta para pagar o ar-condicionado e vai faltar dinheiro. Todo mundo terá, todo mundo já tem quase ar-condicionado. É gato para muita gente, mas vai deixar de ser, é uma UPP. O preço de energia é esse que vocês estão vendo aí e vai subir muito mais por conta de mudanças climáticas. Então, Favela da Maré, o pessoal vai gastar a Bolsa Família inteirinha, todo mundo é igual. Vai dormir num dia de calor, desesperante, vai gastar a Bolsa Família inteirinha no ar-condicionado. Agora, arboriza a Favela da Maré. Você ganha dois graus Celsius. O ar-condicionado de hoje em dia não é que nem o do passado. Você pode regular ali, se isso aqui é 18, 19, 20, 21, 22. A quantidade de energia que você gasta e a quantidade de dinheiro que você paga muda completamente. Nós somos classe média e a gente não fica muito ligado nisso. A gente só fica ligado na temperatura que a gente quer. Mas a quantidade de dinheiro que você está gastando muda totalmente quando você aperta aquele botãozinho ali por causa da energia. Então, nós precisamos arborizar a Favela da Maré atendendo a todas as colocações que o Muniz fez, mas ao mesmo tempo uma arborização que seja especialmente eficiente na redução do calor. Nós sabemos fazer isso? Ainda não. é uma das milhões de coisas, milhões de desafios onde nós temos que aprender, nós temos que formar rede, nós temos que fazer coisas diferentes do que víamos fazendo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio Besson. Eu estou realmente impressionada com a quantidade de perguntas que tem chegado até aqui. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de fazer um debate bastante rico. é impressionante a participação dos cariocas, sem dúvida alguma. Antes de a gente abrir o debate, eu gostaria de chamar ao palco, eu gostaria de convidar vocês para conhecerem uma história interessante, inspiradora, e, para isso, eu gostaria de chamar ao palco o Heitor Wegman, que é presidente da Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico. Por favor, Heitor. O microfone é seu. O Heitor tem uma apresentação? Tem. Boa tarde a todos. Como já foi dito, eu sou o presidente da Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico, a AMAJB. E tivemos um desafio na nossa gestão de descobrir com ela o que a gente poderia fazer para melhorar a qualidade de vida do bairro, dos moradores. Nós fizemos o mapeamento da situação das praças, que era uma exigência, uma demanda dos moradores. As praças estavam abandonadas, as pessoas não iam às praças, eram escuras. Então, nós fizemos o mapeamento e começamos a dar prosseguimento ao projeto, que é o projeto de revitalização e melhoria das praças. Então, para dar andamento e prosseguimento desse projeto, nós fizemos uma parceria com a iniciativa privada e com o poder público, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Conservação e com a Superprefeitura da Zona Sul. E só dessa forma a gente conseguiu colocar o projeto de atendimento. Então, para dar andamento a essa revitalização, nós procuramos todas as empresas do bairro e apresentamos o projeto que é a recuperação de espaço público. É justamente melhorar o espaço, botar acessibilidade, rampas de acesso, melhorar a iluminação, a troca de brinquedos. Nós tínhamos algumas praças sem brinquedos, outras praças como a casa, não sei se vocês conhecem, a praça do Sagrada Família, a Madre Angélica, com o Alexandre Ferreira, que não tinha grade. E começamos e conseguimos o apoio de algumas empresas. Essa foto que vocês estão vendo aqui é a praça da Sagrada Família, antes da reforma, que vocês podem ver que fica num cruzamento que não tinha cerca e não tinha criança brincando, porque nenhum pai deixava as crianças brincarem ali naquele espaço. Então, nós procuramos a prefeitura, levamos um projeto, levamos uma empresa que quisesse adotar o espaço e chegamos a esse resultado que foi a instalação de cerca, rampas para cadeirantes, brinquedos novos e uma foto à noite que vocês podem ver que é essa iluminação pública. que agora as crianças também podem frequentar a noite, vocês podem passar lá, tem criança brincando e o espaço que até então era abandonado, ele é ocupado quase que o tempo todo. Essa aqui é um exemplo de uma outra praça, a Praça do Jacarandais, antes da reforma, ela só tinha essa amarelinha pintada no chão e em torno dela as crianças tinham que andar para se deslocar até o Parque Lais para poder brincar nos brinquedos que também eram obsoletos. a associação entrou de novo em contato com a Prefeitura nessa parceria, procuramos outra empresa, nesse caso foi a Red Bull e nós revitalizamos o espaço. Colocamos brinquedos novos, rampas, todo o tratamento em volta do entorno feito pela Prefeitura, essa parte de iluminação, essa área que era muito segura e que os moradores reclamavam de assalto passou a ficar segura. Isso melhorou muito a qualidade de vida de todo o entorno. A gente não ficou só em praça, nós temos cinco praças no bairro de Arjibotânico, nós já reformamos quatro e estamos reformando agora, está em andamento, na saída do Rebouço, que é a Ricardo Palma a quinta. E não só praça, mas nós também pensamos em uma forma de revitalizar um espaço na Lagoa que todos passavam por ali, nem sabiam que era o lugar ali, a Igreja São José. Então passava, havia só uma construção de vidro, nós resolvemos criar um projeto, levamos para a Prefeitura, arrumamos um patrocinador e o resultado é, não sei se vocês viram na mídia, mas a Igreja São José ganhou um projeto de iluminação e agora a Lagoa não tem só árvore de Natal de 30 dias, nós chamamos a Igreja 365 dias no ano. Então o que a gente quer? A gente quer que o exemplo que a gente tem, o projeto que estão votando em prática e o dia de votando seja inspirador, seja um replicador em outros bairros. E é colocando, é saindo dessa zona de conforto que até então acho que todos ficam achando que tem que ser cobrar tudo da Prefeitura, acho que não é bem assim, acho que cada um de nós pode fazer alguma coisa e com isso ajudar a Prefeitura porque são mais de mil praças. Então para que nós pudéssemos conseguir o sucesso que é terminar, revitalizar todas as praças, a gente foi e fez alguma coisa, a gente saiu daquela parte de ficar só criticando o poder público, procurando o Carlos Muniz, o secretário do IAPO e tocando os projetos em parceria com eles e com a iniciativa privada, mostrando que é possível e é melhor que a associação, a sociedade civil participe porque ninguém é melhor que a associação para dizer o que é melhor para os moradores do bairro. Então, para concluir, a gente acredita que essa parceria com a iniciativa privada e o poder público é essencial e fundamental para o sucesso de qualquer projeto de melhoria de qualidade de vida. Nós, além de praças, nós, o Muniz falou em arbolização urbana, nós plantamos junto com o geroso florestal da fundação Parque Jardins, mais de 100 árvores no bairro, mais 100 mudas, uns 5 metros de altura, visando já dar um conforto maior à sombra no futuro para as pessoas que ficam no ponto de ônibus que não tinham árvore. Então, o Jardim Botânico recebeu o plantio de mais de 100 mudas de árvores dentro da fundação Parque Jardins. E o importante é saber que cada um de vocês pode fazer uma coisa. Assim como eu fiz alguma coisa com a Associação de Embaridores, acho que cada um de vocês pode cuidar do seu jardim, cada um de vocês pode adotar o espaço, adotar um espaço, uma praça, um jardim, é a coisa mais fácil do mundo, é só ir à fundação Parque Jardins para encher um formuláriozinho simples. Eu estou adotando como pessoa física o Parcão do Jardim Botânico, que é na saída do Rebouças. Eu acho que se cada um quiser a sua parte, cada um puder ajudar, eu garanto que a Prefeitura terá mais tempo para tratar de outros assuntos mais difíceis e acho que pode ter uma cidade muito melhor. Obrigado. Obrigada, Heitor. A gente quis trazer essa história do Heitor porque eu acho que é uma maneira interessante de como a participação social, de como a mobilização social, de como a gente, quando o cidadão se apropria da cidade, se apropria dos espaços, pode fazer conquistas importantes e eu acho que isso é um modelo interessante. Eu gostaria de abrir, então, agora, para o nosso debate, pegando um gancho na sua fala, Sérgio. Você falou um pouco sobre o crescimento da cidade, sobre a zona leste, da zona oeste do Rio de Janeiro, a abertura do túnel da Grata Funda, que é a região de expansão, uma região de expansão da cidade do Rio de Janeiro e que, claro, que é a abertura do túnel e todo o investimento que está sendo feito naquela região vai levar o crescimento da cidade para aquela região. Eu gostaria que vocês dois falassem um pouco mais sobre qual o papel das áreas verdes urbanas para o ordenamento territorial, como é que a gente concilia essa demanda de crescimento urbano com a proteção das florestas urbanas, uma vez que as cidades crescem, em vez de regra, para as áreas mais sensíveis, que são as áreas de floresta remanescente, ou as áreas de manguezal, no caso, a zona costeira aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais para a gente sobre isso. Tá bom. Eu vou aproveitar o exemplo. Porque, na época, a polêmica era essa. Se abrir o túnel da Grata Funda, esse destino é inexorável. Por circunstâncias da minha vida pessoal, graças a Deus, abriram o túnel da Grata Funda. Não vou esplanar a minha vida pessoal aqui, mas ainda bem que abriram o túnel da Grata Funda. Senão, a minha vida ia ser um inferno e, possivelmente, inviabilizada. O que eu vou fazer do lado de lá, eu ia ter que subir a serrinha toda, descer, perigosíssimo, principalmente noite, etc. Então, a forma correta, e, no entanto, eu compartilho inteiramente a ideia, vou colocar, coloquei, vou clicar na pergunta que você fez, de que aquela área tem que ser diferente. não tenhamos ilusões de que engenharia nem vai resolver o problema, nem vai criar o problema. O problema não é o túnel, o problema é a governança. É perfeitamente possível ter o túnel. Inclusive, qual seria o desenvolvimento socioeconômico daquela região? Ali mora gente pobre, que vai ganhar dinheiro com algum turismo, com floricultura, com visitação para isso, para aquilo, mas sem o túnel da Grota Funda não teria a menor condição. Agora, se deixar o Deus dará, vai ser um desastre. O problema não é, seria, de qualquer maneira, mesmo sem o túnel, porque mais cedo ou mais tarde, é uma questão de governança. A democracia, isso é, pelo amor de Deus, opinião totalmente pessoal, o meu irmão dizia que todo economista brasileiro, sem exceção, é careca. Aí, se perguntar, por que o Bolsonaro dizia, 30 anos, todo santo dia, sai, meu Deus, errei de novo. Então, não me sigam, assim, sem muita reflexão. mas, a democracia brasileira é de muito baixa qualidade. Nós atingimos uma democracia formal, representativa, mas nós estamos muito longe, mas muito longe de poder dizer que temos uma democracia de qualidade, capaz de fazer o que nós queremos, que é transformar a realidade em determinadas direções. E ali, o problema é esse. O problema ali não é o túnel da Grota Funda, o problema ali é milícia, o problema ali é ordenamento territorial, e o problema ali é, e a Spásia conhece isso muito bem, que na Câmara, antes de ser deputado de Estadual, trabalhou nisso, o problema ali é um planejamento do século XXI, e não do século XXI, um planejamento econômico-ecológico decente, com defenso. Tem P.O. da Vargem Grande sendo discutido, plano de estruturação urbana, tem P.O. de Guaratiba sendo discutido, há dissertações acadêmicas, mas isso não se traduz no funcionamento dos poderes, aí por poderes é a Câmara de Vereadores, é a Prefeitura, é a Sociedade Civil Carioca, isso não se traduz numa forma de você conseguir pensar aquela região, planejar aquela região, e aí tirar as regulações necessárias. A questão central é a seguinte, esse túnel, ele é vital, porque ali moram quase 2 milhões de pessoas que trabalham na cidade, e só a Transoeste, por exemplo, já chegamos à conclusão que foi mal dimensionado, porque transporta por dia 400 mil passageiros, só porque faz a vinculação entre Campo Grande, Santa Cruz e vai para Barra da Tijuca. Então, o problema não é o túnel. Da mesma maneira, não há aquela ideia de que está havendo uma ocupação desordenada do poder público, com a conivência do poder público na região dos P.O. da Vargem e de Guaratiba. Falta é informação. Então, o que está acontecendo? Todos os programas, toda a tentativa de construções, Minha Casa, Minha Vida, todos esses programas, a ocupação da área de Guaratiba e do P.O. das Vargens está congelada. Nenhum empreendedor consegue implantar nenhum empreendimento antes que seja definido o novo parâmetro de ocupação e de planejamento tanto para a Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, quanto para o P.O. das Vargens. Esse programa está sendo discutido exaustivamente e nós já obtivemos algumas vitórias importantes. No caso do P.O. das Vargens, por exemplo, nós conseguimos fazer com que a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Urbanismo conseguissem trabalhar juntos e conseguissem fazer com que a proposta que a Prefeitura está enviando à Câmara de Vereadores preserva imensamente as grandes regiões de alagadiço da região do P.O. das Vargens que, outrora, havia permissão para que fossem ocupadas construções imobiliárias. Então, toda essa área está congelada, não há nova intervenção, os licenciamentos ambientais estão suspensos nessa área, da mesma maneira após o túnel. Quer dizer, você não vê lá, houve assim, entraram na Prefeitura antes do congelamento, dezenas de propostas porque ainda há uma mentalidade do empreendedor em que ele apresenta o projeto e depois o poder público vai lá e põe esgoto, põe água, urbaniza, faz isso e ele vende o seu imóvel lá feito às custas do investimento do poder público, leia-se, do conjunto da sociedade através dos seus impostos. Então, nós, através do prefeito, congelou todos os licenciamentos dentro da região que eu me referi, Guaratiba, além do Túrio, e ela também está subordinada a um novo planejamento, um novo PEO. Esse PEO já vai ser apresentado à Câmara de Vereadores, haverão audiências públicas para discuti-los exaustivamente, então, eu acho que há uma luz muito positiva para que a gente possa interferir ainda e quero dizer que eu, pelo menos, dentro de uma visão de planejamento ambiental, considero muito satisfatório que vai ser apresentada à sociedade muito diferente dos direitos que estavam antes e que foram modificados, principalmente a partir da possibilidade de incorporar essa visão ambiental dentro desse planejamento nas duas áreas. Obrigada. Secretário, tem uma série de perguntas aqui dirigidas ao senhor, que fala sobre, o senhor também comentou na sua apresentação, sobre a superposição que existe entre várias categorias e várias modalidades de unidade de conservação no município. Aqui, a gente sabe que no Rio de Janeiro também existe um mosaico carioca que agrega mais de 20 unidades de conservação das diversas esferas, poderes, diferentes modalidades. Então, eu vou fazer uma compilação das perguntas. basicamente é, se esse emaranhado existe, e já existe há muito tempo, há muitas décadas, qual é a dificuldade, porque a administração pública não consegue resolver esse emaranhado, fazer uma... resolver esse emaranhado da sobreposição entre as várias unidades de conservação que são geridas tanto pelo ente municipal quanto estadual e federal. E tem uma outra pergunta que fala também, que reconhece que os desafios na gestão das áreas protegidas municipais, estaduais e federais são muito grandes, mas se eles não podem ser superados com o fortalecimento do mosaico carioca, e aí pergunta o que o município tem feito, qual tem sido a contribuição do município para o fortalecimento desse mosaico. Bom, a questão, primeiro, o mosaico carioca é uma experiência muito positiva. Nós conseguimos implantar desde o pão de açúcar e desenvolver todo esse mosaico passando até o maciço da pedra branca e fazendo essa interligação com os diversos e diferentes poderes que estão envolvidos nessa atividade. Então, ele é uma experiência vitoriosa e em andamento, tem a trilha carioca dentro disso, tem uma série de intervenções que demonstram uma possibilidade muito exitosa. Em segundo lugar, existe também o desenvolvimento do caminho verde, do corredores verdes, que aí é uma integração de diversas unidades diferentes da Secretaria de Meio Ambiente, de gestão da própria Secretaria, que hoje estão se integrando, fazendo com que esse corredor verde crie uma área em que, nessa integração, faça-se que haja uma unidade tanto para a fauna quanto para a flora, quanto principalmente para o uso da população que vai, desde a ponta lá da Lagoa de Marapendi, pegando a APA de Marapendi, Parque Chico Mendes, tal, até a prainha e esse corredor será integralmente entregue até o processo das Olimpíadas de 2016, mas ele já está em pleno andamento, tal. Quanto às integrações entre as diversas unidades, aí tem dois problemas, sob o mesmo guarda-chuva. O principal problema é de governança e aí a governança diversificada que é pelas leis do governo federal, pelas leis do governo estadual e pelo município, há necessidade de que essa integração se dê e essa integração encontra os óbvios e se conseguíssemos resolver os problemas de governança, nós não ficaríamos ao sabor das aberturas, das generosidades, das indiosincrasias, dos gestores ou dos governantes de cada época. Hoje, o poder público municipal, o poder público estadual e o federal conversam, se entregram a uma possibilidade maior, mas não era assim antes e também, às vezes, toda essa unidade não se expressa, um dos exemplos é que nós temos uma gestão compartilhada na floresta da Tijuca, mas na hora de exercer a gestão compartilhada, ela só é compartilhada para que o município ponha a guarda municipal para que o município limpe a floresta da Tijuca, botando a colúrbia à disposição, para que o município exerça e cumpra os itens para os quais nós chegamos a uma unidade compartilhada. Mas na hora de conseguir resolver os impasses da utilização como unidade turística da cidade, fazer com que haja uma gestão daquele uso interno na circulação de veículos, na organização daquele mecanismo de cobrança do uso do Cristo Redentor para disciplinar o uso daquelas vãs do Cristo Redentor, não há uso compartilhado, há uma decisão exclusiva por parte dos gestores federais e na hora do problema, o problema é municipal, o problema é da cidade, não é lá do gestor que fica cumprindo e fazendo com que, porque a verba vai para dentro do IBAMA, parte da verba vai para a cúria metropolitana e nós não estamos querendo discutir isso, nós queremos interferir numa gestão que resolva o uso de forma adequada de um principal centro turístico da cidade do Rio de Janeiro, o ponto mais visitado da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso é um exemplo de um desastre presente ainda e é importante que a gente entenda que não é por falta de vontade do município, mas é ainda por um entorpecimento da visão de gestão que existe ainda por parte de uma compreensão de determinadas áreas. Só uma palavra, o Bonet, meu mestre em política e tem que tomar o cuidado da posição que ele ocupa. eu posso ser um pouco mais... Isso tem que ser entregue ao município e pronto, acabou. Se o ICMB, o presidente do ICMB, atual, que foi nomeado agora, é um grande amigo meu, é um funcionário do WWF, eu sou do conselho do WWF, Claudio Maretti, o ICMB já tem 10 mil problemas para o Brasil inteiro, precisa ter uma coisa na cidade do Rio de Janeiro quando nós estamos prontos. O INEA do Estado tem 10 mil coisas para fazer no Estado do Rio de Janeiro, não dá para entregar a Pedra Branca para a gente, essa a gente nem fica falando o que quer porque é uma quantidade de problema tão infernal, mas é do município, os municípios não são todos iguais, o município do Rio de Janeiro está preparado para isso e eu acho que essa seria a solução, mantendo as conversas que tem que haver. Eu tenho agora uma pergunta que é direcionada para você, Sérgio, foi feita pelo Pedro Cunha, mas eu acho que o senhor Vitale também pode comentar um pouco sobre ela, que diz o seguinte, falando-se de cidades sustentáveis, de ocupações irregulares, assoreamento dos rios e crise hídrica e mudanças climáticas globais, os jovens da região te perguntam qual foi o benefício para o Rio de Janeiro de um campo de golfe olímpico que não respeitou o ambiente da sociedade. Essa pergunta, eu li a pergunta do Pedro, mas ela esteve presente em outros, por intermédio de outras pessoas também, então, fiz uma síntese por meio dela. Eu acho, e por favor, não concordem comigo, mas eu vou ser carioca, papo reto, evitem o imaginário, evitem o nós e eles, o branco e o preto, quem vai falar sobre isso porque conhece muito melhor que eu é o Muniz, mas a minha resposta é, disso tudo o que saiu é que as áreas verdes da cidade aumentaram muito. E não foi pouco, não. Muito. Por favor, Muniz. Olha, esse é um debate recorrente, não é? Em primeiro lugar, eu acho que nós, a construção de um campo de golfe olímpico é uma exigência, como se diz, para as Olimpíadas. Eu sei, eu sei que você, não, eu sei, não, eu, olha, não é, eu quero dizer o seguinte, se nós tivermos um pouquinho de paciência, vocês vão entender. Nós, existem dois campos na cidade, o Itaiangá e o campo de golfe ali da Gávea. Esses dois campos olímpicos foram considerados inadequados pelo Comitê Olímpico. então, era necessário se fazer um novo campo olímpico, quer dizer, então tem que ter, porque a modalidade, eu não jogo, você que perguntou não joga, mas vocês que estão falando também não jogam, mas dentro das Olimpíadas e vários países tem equipes importantes que jogam e o Brasil também tem. Então, nas Olimpíadas, nós temos que botar de pé todos os equipamentos olímpicos. Então, essa é a primeira questão. Em segundo lugar, eu peço licença, eu... Desculpe, isso é uma atitude antidemocrática, se todos fizerem, o evento acaba. Só para fazer ali... Se todos tiverem a direito que você tem, o evento acaba. Não, é só ficar... Não, você pode... Não, não tem problema nenhum. Levanta ali do lado, pronto, só para eu poder ver o pessoal. Eu digo assim, a segunda questão, a primeira é dos dois campos inadequados. A segunda é que precisa ter um campo olímpico para que a Olimpíada complete diversos esportes que antes não fazia parte o golfe e nessas Olimpíadas fazem parte das Olimpíadas o golfe. Então, tem que ter um campo olímpico. Agora, o licenciamento, a polêmica que a gente precisa travar, correta, não é para que que serve ou para que que tem, porque isso daí uns não querem, outros não gostam, mas ele é, foi necessário. O problema é o seguinte, será que está se fazendo um campo olímpico de forma correta? Essa aqui é a questão central. Então, nós temos debatido exaustivamente isso. Eu não me escondo desse debate, nós já fomos à justiça, nós já enfrentamos as mais diversas discussões sobre isso. A área que era o campo olímpico, que hoje é o campo olímpico, era uma área da APA de Marapendi e dentro da APA, vocês que são especialistas em unidades de conservação, sabem que a APA, quando ela tem um plano de uso da APA, tem áreas da APA que podem ter usos múltiplos e nesta área da APA, um dos usos era para atividade esportiva, então, esta foi essa área da APA. Em terceiro lugar, esta área da APA estava degradada, porque foi uma APA, não foi antes revitalizada, porque era uma área que já tinha tido uso anterior de exploração mineral. Ali foi feita diversas cavas para extração mineral durante décadas. Então, aquele ecossistema não mantinha nenhum dos elementos originais do restante da APA. Em quarto lugar, procuramos fazer um licenciamento que exigiu que dentro desse conjunto do campo, nós conseguíssemos introduzir ali mais de 90% da área com vegetação típica de restinga. Então, muito, dez vezes mais do que havia e do que existia em outras áreas. Então, o campo de golfe será um campo inusitado, diferente dos campos anteriores. É um campo que vocês, tenho certeza, vão se orgulhar, porque vão ver que é um campo com vegetação de restinga. Não, não você que é contra, não você, mas o cidadão, ele vai ver que lá se implantou a vegetação de restinga. Viu-se que lá se implantou a vegetação de restinga. A área de grama é delimitada exclusivamente para a área onde estão os locais para que a prática se desenvolva. não é um campo todo verde, ao contrário, é um campo em que 70% dele é de vegetação de restinga. E, por outro lado, nós abrimos uma outra compensação que foi transformar aquela área da própria APA, que é a área que fica entre Marapendi e o mar, numa área em que nós vamos implantar o parque, que é o parque Nelson Mandela. e por que fazer o parque ali? Não pensem que aquela área era uma área que só precisava revegetar. É chamada de área de reserva, mas é uma área que dentro da APA é permitida, era permitida a construção de vários empreendimentos. E nós conseguimos encerrar a construção de qualquer empreendimento dentro daquela área e vamos transformá-la num parque que será um parque para o uso da população da cidade do Rio de Janeiro. Então, são esses os elementos, está à disposição, nós já fomos à Justiça, o Ministério Público já levantou uma série de questões, apresentamos todos os elementos ao Ministério Público, fomos ao Tribunal, o Tribunal apresentamos todas as defesas, os elementos, as informações, então é necessário que a gente coloque a polêmica da forma adequada, não a partir da indiosincrasia, se eu gosto ou não gosto, mas dentro de uma lógica típica de um debate, de uma associação entre especialistas, como nós estamos. Será que nós estamos fazendo pior ou será que nós estamos melhorando uma área que antes estava degradada para a cidade? Será que nós tiramos partido disso para melhorar ou será que nós fizemos pior? Agora, não é pelo gosto pessoal, se eu quero um esporte ou não quero um esporte e se nós estamos na ilegalidade. Se eu estivesse na ilegalidade, eu não estaria aqui discutindo com vocês como eu estou discutindo uma prática de seis anos na cidade. Então, nós não fizemos nenhuma ilegalidade. Nós procuramos agir dentro da lei, dentro das normas e melhorando e tirando o melhor partido para que a gente dê um grande legado para a cidade. Secretário, agora falando sobre a gestão do sistema de áreas protegidas aqui no município, qual é, tem várias perguntas que eu vou sintetizar também, vou reunir aqui. pergunta se existe uma dotação orçamentária do município para a implantação dessas áreas e se existem mecanismos de parceria. O Heitor mostrou para a gente aqui uma experiência muito interessante de como uma associação de moradores pode se organizar e contribuir para a gestão de uma área verde. Mas, pensando nas outras unidades de conservação, existem mecanismos pensados ou previstos de parceria junto com entes privados para a gestão dessas áreas e pergunta também se há e qual é a dotação orçamentária para a gestão dessas unidades. Olha, essa experiência que o Heitor acabou de mostrar a todos nós é um exemplo de uma experiência feita em parceria, inclusive, o próprio Heitor mostrou que foi uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e com a Prefeitura no seu todo. E esse exemplo eu espero que a gente consiga multiplicar porque é uma prática que nós precisamos e é muito positiva. Além disso, nós temos pela cidade, vocês podem verificar, várias áreas que são áreas assumidas pela iniciativa privada ou pelo cidadão. Por exemplo, todo o calçadão da Avenida Atlântica é mantido por uma parceria com o cidadão que faz a manutenção de toda aquela área do calçadão, da calçada do meio da Avenida Atlântica, quer dizer, a manutenção da vegetação, a limpeza e tal. E como nós temos em várias outras áreas da cidade. O que nós estamos fazendo, quer dizer, nós temos dotação, eu, na minha explanação, eu mostrei que nós realizamos nesses últimos seis anos oito, estamos fechando mais dois, dez, planos de manejo das unidades de conservação e isso tudo envolve investimento, orçamento, contratação de equipes especializadas e todos esses são parte disso. Em segundo lugar, nós estamos fazendo também a manutenção dos parques e o que nós brigamos um pouco ainda é para que a gente consiga flexibilizar mais a legislação em alguns aspectos. Não é possível em determinadas unidades de conservação a parceria com a iniciativa privada. há óbvices para isso e nós estamos trabalhando para conseguir resolver a retirada desses óbvices porque não há por que que a gente não consiga resolver isso. Na semana que, no início dessa semana, nós aprovamos inclusive uma lei na Câmara de Vereadores permitindo que haja uma utilização de determinadas áreas dentro do nosso jardim zoológico para que se possa fazer uso de propaganda dentro de algumas áreas do jardim zoológico. Isso é um mecanismo preparatório para a possibilidade de ter uma parceria público-privada dentro do jardim zoológico porque não adianta a gente achar que vai montar parcerias e a parceria é mão só de um lado. Essa parceria há necessidade de alguns partidos muitas vezes de marketing de divulgação disciplinado ninguém quer enfiar um pirulito enorme porque eles sabem que isso é até negativo para a veiculação da ação que foi feita em conjunto mas o cara quer de alguma forma que se saiba que houve uma parceria para o atingimento daquele objetivo então nós estamos gradativamente removendo determinados obstáculos de governança antiga para promover o incremento dessa possibilidade de fazer com que isso possa ser ampliado e mais do que isso nós também estamos ampliando o número de unidades de conservação dentro da cidade do Rio de Janeiro então a questão orçamentária está razoavelmente organizada não é uma coisa não pense não vamos imaginar que é uma coisa ilimitada porque não é em segundo lugar nós estamos utilizando também alguns elementos que são fruto do processo de licenciamento ambiental que são compensações ambientais que estão sendo aplicadas em unidades de conservação a legislação permite isso então nós com isso estamos incrementando e ampliando através desse mecanismo várias ações nas unidades de conservação então esse é um apanhado geral só um comentário só agregar uma coisa eu tinha dito que o município quer a Floresta Tijuca quer a Pé da Banca mas para estar em condições de administrar do jeito que todos queremos tem que resolver o problema que o muniz acaba de apontar é preciso que a parceria com o setor privado nós estamos falando aqui de parceria que varia de parque para parque de área para área tem que ser construída com muita técnica e que atenda a vontade a demanda da sociedade civil mas essa parceria em áreas mais amplas não em pracinha nas áreas de conservação hoje ainda enfrenta um obstáculo de uma burocralhada impressionante tem que resolver isso nosso tempo está acabando infelizmente acho que a gente vai ter o tempo para mais uma pergunta eu vou a gente tem vários questionamentos sobre compensação sobre o telhado verde sobre a gestão de outras modalidades de áreas protegidas mas a gente não vai conseguir fazer todas mas a gente vai entregar para vocês se houver a possibilidade de responder isso por e-mail vai ser muito bom Sérgio tem uma pergunta aqui dirigida a você mas eu gostaria que o secretário também comentasse sobre isso que diz o seguinte pensando na marca Rio você acha que os Jogos Olímpicos vão valorizar a marca e como tirar proveito dessa circunstância para valorizar a marca Rio de Janeiro a única coisa que interessa em Jogos Olímpicos é a marca e claro você tem uma chance de alavancar recursos para fazer uma série de obras e deixar um legado em hardware também mas Jogos Olímpicos não dá dinheiro Jogos Olímpicos não dão dinheiro fica mais ou menos empatado se for bem ou fica ruim se for mal Jogos Olímpicos servem para fortalecer a marca da cidade a visibilidade e a marca da cidade então tendo trazido para o Rio de Janeiro enquanto ainda existe porque olhando para o século XXI eu não consigo imaginar na época da internet da comunicação online daqui a pouco dos hologramas que essa história de fazer Jogos Olímpicos numa única cidade vá continuar por muito tempo não consigo imaginar pode fazer em qualquer lugar e na mesma data e o mundo é um só e pronto acabou mas enquanto ainda tem isso é muito bom para o Rio que desde que você atenda aos requisitos da marca no nosso caso o primeiro requisito eu acho que nós atenderemos acho por estar acompanhando o que está sendo feito em alguns casos em detalhe em outros não é que funcione tudo com eficiência isto ocorrerá não ocorreu na Copa do Mundo quem salvou a Copa do Mundo foi o povo brasileiro e muito especialmente o povo carioca porque a imagem que a gente passou para o mundo acabou sendo toda essa esse acolhimento essa diversidade essa pluralidade mas na Copa do Mundo foi um desastre total se ela tivesse sido avaliada pelo lado da eficiência eu estive em Cuiabá e vejo as ruínas de um BRT que nunca chegou a ser construído até hoje a ideia de fazer estádio de futebol em Manaus e Cuiabá é inimaginável para qualquer pessoa que entenda minimamente de futebol e a FIFA não exigia não tem nem a ver com o campo de gol não precisava de ter mais duas sedes e se tivesse não era para ser Manaus e Cuiabá Belém tem futebol Manaus não tem futebol um viaduto caiu se ele tivesse caído quando um ônibus escolar estivesse passando ali embaixo a Copa do Mundo teria sido não sei se vocês sabem mas uma alta autoridade de São Paulo quase morreu por quatro segundos já estava com a luzinha vermelha na testa dela na cerimônia de abertura da Copa entrou de um lugar sem autorização usando a carteirada e o sistema de segurança que tinha padrão internacional começou aquele negócio tem um cara aí que não era para estar autoriza autoriza chegou a acender a luzinha na testa do sujeito e o negócio foi suspenso por cinco, seis segundos então Copa aqui não a Olimpíada vai funcionar tudo direitinho inclusive tudo vai funcionar inclusive mobilidade por que que vai funcionar? quando tem férias escolares o trânsito já fica bom nós vamos ter férias escolares outras providências de rótulos um monte de BRT entrando em ação com integração de motais e principalmente vamos tirar as obras os engenheiros de trânsito os arquitetos não gostam muito quando eu digo eu sou economista durante as Olimpíadas vai ser uma maravilha em 2017 vai continuar bom mas qual é o resultado final dessa história numa civilização num país e numa cidade que se organiza em função do automóvel e que fica o automóvel cada vez mais barato o economista sabe qual é a resposta o trânsito vai estar muito bom o que as pessoas vão fazer? vão usar automóveis e em dois, três, quatro anos vai estar tão ruim quanto hoje ou pior a única solução possível será chateia-se ou não pedagiar o acesso ao centro da cidade mas você só poderia fazer isso não é a posição da prefeitura não é a posição de ninguém mas é a única solução é claro que você só vai poder fazer pedagiar o acesso de carro eu sou funcionário do BNDES eu tenho garagem no centro da cidade de graça agora quer ir de carro para o centro da cidade paga e paga bem bem Londres está arrecadando uma baba de dinheiro para o sistema de transporte agora você só pode fazer isso depois que você tem jeitos de chegar ao centro da cidade de transporte coletivo com alguma qualidade algum dia todos os ônibus do Rio de Janeiro terão que ser elétricos em primeiro lugar ar-condicionado em segundo lugar terão que ser elétricos por quê? que o ônibus elétrico não só não esquenta o planeta na nossa matriz energética como não polui o ar que a gente respira asma, bronquite, câncer de pulmão e além do mais já imaginou se todos os ônibus parassem de fazer barulho nós trabalhamos para isso mas o custo-benefício ainda é um pouco forçado então os Jogos Olímpicos vão trazer uma imagem boa pelo lado da deficiência e vão apresentar uma deficiência muito importante na área que nós estamos discutindo aqui os dois compromissos ambientais mais relevantes fracassaram completamente um, a despoluição da Baía de Guanabara esse é o tema para um outro seminário então não vou me estender mas o centro da questão é a questão de governança que o Muniz colocou e dois, as lagoas da Barra de Jacarepaguá que se quer a dragagem que está muito longe de ser uma coisa decente você faz a dragagem depois a sonhora tudo de novo o que tem que ser tratado é a bacia hidrográfica com saneamento com educação ambiental com o lixo dos rios a lagoa no mundo de hoje ninguém mais faz dragagem que nós íamos fazer aqui veja que nós nem conseguimos fazer eu nem fiquei muito chateado porque ninguém mais faz isso ir lá e dragar tudo e botar em algum lugar você passa um ano e meio jogando a microbiota certinha ali dentro e quem tem que jogar não é nem Columbe nem Rio Águas quem tem que jogar é a sociedade civil organizada não é funcionário para isso o clube tal joga o restaurante joga a associação de moradores joga passa um ano jogando quando você for fazer a dragagem você tem que fazer a dragagem de 30% do que originalmente teria que ter feito então nós estamos muito atrasados nessa parte eu achava agora uma dúvida eu sempre discordei do prefeito e achava que as competições de vela deveriam ter sido feitas em búzios não tem exigência nenhuma que seja na cidade senão só poderia haver olimpíada em cidade costeira é óbvio e o mundo ia ver búzios e ia dizer pô as praias do Rio são lindas ninguém sabe que búzios existem mas agora frente ao fracasso quando eu digo fracasso a gestão de investimentos da CEDAI melhorou bastante e muita coisa foi feita mas não tem governança para a gente falar em despoluição da Bahia de Guanabara ainda não tem ninguém que responda pela despoluição a CEDAI responde pelo que joga de esgoto os municípios pelo lixo o município trata do comitê de bacia de ver o outro fala da planta esquece a gente precisa de uma palavra que até existe em português mas como não existe a prática em português a gente tem que usar a palavra em inglês a gente precisa de uma authority da Bahia de Guanabara mas se a gente falar em português que a gente precisa de uma autoridade a gente está falando de um cara que entra no Sambódromo sem precisar de convite desculpe Sérgio a gente precisa das suas considerações encerrando encerrando o negócio só a minha mudança de opinião eu achava que tinha que ser em búzios na Bahia de Guanabara melhorou muito as coisas a situação de alegria melhorou mas estamos longíssimos de despoluir eu estou com dúvida eu já estou achando que eu estava errado a tensão criada pelo fracasso da despoluição da Bahia de Guanabara talvez seja um benefício maior do que ter evitado este problema do ponto de vista só a última frase do ponto de vista da Olimpíada o problema essencial é lixo e isso dá para lidar o que não pode ter é aquela foto de um velejador que não conseguiu ganhar porque tinha um sofá ou uma geladeira ou umas garrafas que seria foto de primeira página de qualquer jornal do mundo mas esse não é um problema tão difícil de resolver a qualidade da água vai continuar melhorou um pouquinho e tal mas vai continuar muito ruim isso não vai gerar problemas de imagem isso vai gerar notícia mas no marketing geral da coisa não vai atrapalhar por outro lado a sociedade carioca fluminense brasileira ser obrigada a admitir que mesmo tendo tido tempo que mesmo tendo tido algum dinheiro que mesmo tendo tido compromisso olímpico ela não sabe dizer nada sobre quando a Bahia de Guanabara vai começar a ficar com uma água mais limpa essa tensão talvez seja um ganho maior do que qualquer outra coisa que a gente pudesse ter tido muito sucinta muito sucintamente eu queria dizer a vocês o seguinte eu acho que a decisão nós temos lutado para trazer as olimpíadas para o Rio de Janeiro isso foi uma atitude consciente e a gente sabia que ao trazer as olimpíadas sendo vitorioso nesse caminho nós iríamos enfrentar um conjunto de contradições que teriam condições de serem administradas positivamente para a cidade então a marca da cidade hoje está no centro dos holofotes está no alvo dos holofotes não é a olimpíada só agora é um conjunto de atividades que vem ocorrendo nas cidades de grandes eventos visita do papa uma série de eventos que vem colocando a cidade no protagonismo em segundo lugar eu acho que nós na organização das olimpíadas adotamos o partido de melhorar a cidade fazer coisas que nós não tínhamos condições naturais normais orçamentárias se nós não tivéssemos a emulação que pudesse unir todos os segmentos de governo não só o município mas o governo do estado e o governo federal para que nós pudéssemos então a partir dessa emulação alavancar questões que estavam adormecidas há décadas na cidade do Rio de Janeiro então a olimpíada para o gestor público não é principalmente um evento esportivo ele está sendo principalmente uma motivação para exercer grandes transformações na cidade do Rio de Janeiro e é isso que nós vamos demonstrar no decorrer da execução das olimpíadas e elas estão sendo não no dia em que nós vamos estar cortando a fita mas é agora quando você já tem a trans oeste é agora quando você já tem a trans carioca funcionando é daqui a tantos meses quando nós tivermos o VLT funcionando na primeira linha no centro da cidade é quando nós tivermos antes das olimpíadas a trans olímpica funcionando é o sonho de ver uma intervenção de monta na Avenida Brasil então essas são as questões vitais para a cidade do Rio de Janeiro e é isso que a gente precisa a meu ver compreender que as olimpíadas foram administradas e estão sendo executadas para beneficiar a cidade esses transtornos que nós estamos vivendo não são por causa da Olimpíada esses transtornos são porque nós conseguimos resolver problemas que estavam adormecidos há décadas e estamos conseguindo fazê-los ao mesmo tempo procurando harmonizar ao máximo eu me lembro que há três anos atrás quando eu ia discutir o problema da derrubada da perimetral a reação era igual a que eu ouço aqui quando eu vou discutir o campo de golfe era metade do auditório contra outra metade sem entender e hoje eu quero ver quem foi contra a derrubada da perimetral qual é o sucesso eu fui e estava errado eu muito bem essa é uma opinião mas o problema principal eu fui contra a derrubada e estava errado não então o que eu quero mostrar é o seguinte o que nós se nós não tivéssemos derrubada a perimetral naquele momento nós não conseguiríamos fazer a PPP do centro nós não conseguiríamos revitalizar urbanisticamente o centro da cidade e revitalizar o centro da cidade é arbolizar todo o centro da cidade para quem gosta disso é revitalizar economicamente culturalmente é resgatar a história da cidade que estava esmanhecida e ao mesmo tempo fazer as olimpíadas alavancou esse conjunto de energias para isso não pense que o problema nosso é ter o parque olímpico e ponto e olha nós conseguimos montar uma engrenagem para realizar as olimpíadas sem gastar grande quantidade de recurso público mais da metade das nossas olimpíadas vão ser realizadas com investimento privado e a serviço da transformação da cidade então na verdade a nossa marca eu não quero aqui fazer uma declaração de que tudo vai dar certo eu quero fazer uma declaração que eu estou lutando desde a primeira hora para que tudo dê certo e gostaria também que cada um de nós como carioca entendesse que o engajamento nosso para viabilizar para ajudar naquilo que for a parte a parcela que lhe cabe vai ajudar para a marca da cidade porque as olimpíadas serão irreversíveis e o que está em jogo não são os gestores públicos eles vão capitalizar se forem hábeis ou vão ter a marca da derrota e isso será ajustado depois mas a marca das cidades essa depende da ação de cada um de nós então não vamos envolver o problema de quem é o gestor quem não é o gestor vamos entender que é uma questão que revitaliza a cidade do Rio de Janeiro isso é um adquirido para cada um de nós esses projetos que estão aí são projetos de mais de 50 anos não inventamos nada nós estamos hoje a cidade vai sair vai terminar antes das olimpíadas com mais de 500 km de ciclovia hoje a cidade vai terminar com uma solução ao nível da nossa capacidade de investimento com esforço com sacrifício com determinação mas transformando na margem das nossas possibilidades de um país desenvolvido do mundo com um grau de acumulação de capital que é o nosso sem ser o metrô mas com uma forma moderna de apontar para o serviço público não vamos ficar só ranhetamente contra o automóvel mas vamos estar demonstrando que nós estamos dando a alternativa para não ter que se usar o automóvel então tudo isso só foi possível por causa das olimpíadas eu não estou discutindo aqui quantas medalhas nós vamos ter não estou discutindo porque isso não é a função nossa como planejador urbano tem gente cuidando disso tenho certeza que isso também será um sucesso mas não importa o que me importa é que o sucesso seja um legado para a cidade se nós não tivermos o número suficiente de medalhas pena mas é fundamental que a gente aproveite essas olimpíadas para as grandes transformações que a cidade precisa eu vejo nela essa possibilidade essa foi a janela que a gente abriu que a gente está perseguindo e está acreditando e que eu gostaria que cada um de vocês desse uma cota também do seu otimismo uma cota da sua energia e uma cota do seu da sua esperança nesse clima de ceticismo que a gente vive mas entender que todos esses obstáculos que nós estamos enfrentando hoje são obstáculos que serão removidos a seu tempo e nós estamos dando exemplos com isso e nós vamos ganhar quem vai ganhar é a marca da cidade do Rio de Janeiro muito obrigado muito obrigado secretário muito obrigado Sérgio a gente encerra aqui o painel só uma frase uma frase em respeito ao próximo seminário conversando com o prefeito sobre a revitalização portuária e tentando sensibilizar sobre a Baía de Guanabara que é o desafio maior da cidade do Rio de Janeiro ele disse prefeito veja só sucesso aqui no porto olha como o valor do patrimônio subiu ou seja a gente dá um jeitinho na alça do penico e o patrimônio já sobe imagina se a gente limpar o penico aplausos Obrigada.